Olha que ligando é. Liga, atenda aí agora. Não, o que tá? Alô? Ela tá aqui. Não, mas tá passando. Entenda aí. Tu tem que falar. Oi. Gostaria de falar agora, gente. Que legal. É tudo que você ia falar, gente. É. Ela não podia falar agora, não. Vem, não, não, não. Não, não, não. Mulher, não, não. Eu entendo o que é que ela vai passar do que é. Fala aí. Oxi. Eu não tenho dívida nenhuma, não. Quando fui dívida nenhuma com ninguém. Então, o senhor Claudinei é uma dos santos. Ele solicitou um empréstimo no nome da senhora mas um ano atrás esse empréstimo não foi pago nenhuma parcela. Não vai ter uma hora aí, não. Mas a senhora tá suja, eu acho. Não, mas a senhora tá suja, eu acho. Não, mas a senhora sujou. Não, mas a senhora sujou. Não, mas a senhora. Aí, tá vendo? Tá vendo com você que fez? Não, mas a senhora tá suja. Ta, tá vendo? Obrigado.